Agora sim, vem aqui comigo, você que é pai, você que é mãe, que está me vendo agora. Sabe como é complicado quando o filho pede um brinquedo para você de presente de Natal? E por mais simples que seja, ele não poderá ser comprado. Por quê? Porque aquele brinquedo não cabe no orçamento da sua família, não cabe no bolso. É, mas aí entram essas pessoas maravilhosas, essas pessoas que estão, como eu digo, sempre dispostas a ajudar, sempre dispostas a ajudar. E um grupo de pessoas se movimentou em Arasatuba, eles uniram forças do bem e transformaram o Natal de duas mil crianças. Não é de uma não, de duas mil crianças. E eu, com toda honestidade, eu tenho que dar o meu abraço à nossa direção, ao Barreto, porque o SBT Interior, quando tem uma campanha como essa, sempre está presente, a gente dá apoio. Por isso que o SBT é a emissora da família brasileira, não é verdade? Mostra aí, Flávio! Dá para sentir de longe a alegria dessas crianças. Elas moram em um bairro carente de Arasatuba e estão recebendo presentes de uma campanha solidária promovida neste Natal. E tudo começou com a arrecadação dos brinquedos. Durante 20 dias, as doações foram colocadas em caixas como esta, que ficaram espalhadas por quatro pontos da cidade. Um desses pontos foi o SBT Interior. E o SBT Interior está apoiando uma campanha de arrecadação de brinquedos coordenada pela ONG Atabor. Eu trouxe aqui o Ícaro, que é voluntário da ONG, para explicar melhor esse projeto e de que forma você pode contribuir para fazer uma criança feliz neste Natal. Como vai? Tudo bem? Bom dia! Ícaro, que bom ter você aqui. Parabéns pelo trabalho dessa ONG sua. Muito obrigado! O dia da entrega começou cedo para os voluntários do Grupo Atabor. Dá para perceber pelo estilo que o objetivo aqui é levar mais do que presentes. A gente está acostumado a tirar os pacientes, as crianças que estão na luta contra o câncer, daquele ciclo de tratamento, quimioterapia, radioterapia, porque isso já é muito maçante. Então, além de nós prestarmos serviços auxiliando no próprio tratamento, eu tenho isso comigo de que a magia, de que o entretenimento é algo que possa tirá-los daquela realidade, daquela rotina massacrante. Então, isso daí é algo que, além de nós prestarmos muito, a gente investe para que a gente possa estar fazendo um Natal ainda mais especial para essas pessoas e transformando a vida delas por inteiro. Olha, a gente pode dizer que esse aqui é o caminhão da fantasia. Olha só quantas princesas. Dá um tchau para a gente, ó. Esse aqui é o caminhão que vai levar esse clima de magia do Natal. Agora, esse daqui, ó, é o caminhão que vai levar a solidariedade. Aqui está toda a arrecadação desse ano. Cerca de 2 mil brinquedos. Record da campanha. Nós sentimos no começo de que a arrecadação estava um pouco fraca e tal, mas agora a gente bateu o recorde. Ano passado, nós conseguimos distribuir mais ou menos 1.500 brinquedos. Esse ano, a gente vai estar distribuindo mais ou menos uns 2 mil. Muitos presentes, muitas pessoas e um único sentimento. O combustível que move toda essa galera do bem tem 13 letras. Chama-se solidariedade. E se a ação do grupo Atamor já era das mais nobres, este ano ela ganhou a parceria de outro grupo, os Amigos do Bem. É inexplicável, né? Não tem palavras, assim. Acho que a nossa alma fica mais leve, a gente já se prepara para o ano de 2019, assim, com uma outra personalidade. Não só o Natal, mas a gente também faz outras ações durante o ano inteiro. Então, eu me sinto, assim, aliviada, com a alma, assim, boa. E ele também foi convocado para esta missão. Afinal de contas, se estamos falando de Natal e de presentes, o Bom Velhinho vira celebridade. É maravilhoso. Acho que desde o começo, onde tem a união de todos os voluntários, onde tem o empenho de todos os voluntários, essa parte acho que é a principal, né? E daí vem essa parte que contempla tudo, né? Que é a parte de você fazer felicidade ao próximo, né? Mas eu acho que essa união, essa parceria que o Ícoro consegue fazer com os voluntários é a melhor parte. O Pai Noel vem até do Polo Norte para isso, né? Isso, com certeza. Todo ano com questão de presentear essas crianças aqui em Aracatuba. Muito bem. E como é que é ver a felicidade no rostinho dessas crianças recebendo esses presentes? Nossa, enche todos os voluntários e todas as pessoas que participaram de energia, né? Porque é muito bom. Até mesmo no centro ecológico, né? Você vê as criancinhas com as máscaras, mas você vê o sorriso nos olhos delas, né? Que é a parte principal. Este Papai Noel está levando esperança. Ele e todos os seus ajudantes partiram em uma carreata pela cidade. O destino final vai ser o bairro Águas Claras, onde, proporcionalmente, mais moram crianças em Aracatuba. Dá para perceber a alegria delas ao ver a carreata chegando. E daqui a pouquinho, vamos acompanhar a distribuição dos presentes neste Natal cheio de amor. E agora sim, nós vamos chamar o Flavinho para mostrar a entrega dos brinquedos no bairro Águas Claras, tá bom? Então vamos lá. Vai lá, Flavinho! A carreata está chegando no bairro Águas Claras, em Aracatuba. O movimento diferente desperta a atenção das crianças. Em poucos segundos, elas percebem que vão ganhar presentes e correm para garantir o delas. Pessoal, estou aqui no meio. Faz mais ou menos cinco minutos que a carreata chegou aqui no bairro e olha a quantidade de crianças que já chegaram para ganhar um presente neste Natal. Agora, olha só como está a expectativa delas. Quem aqui quer ganhar um presente? São tantas crianças que parece que não vai dar certo, não é? Mas dá sim. Os voluntários organizam duas filas, uma para meninos e outra para meninas. E só assim, com todo mundo no lugar, começa a distribuição dos brinquedos. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Daniela, é seu filho? Isso, meu filho. Como ele chama? Davi Luca. E quanto tempo ele tem? Dois meses. Gente, dois meses! Olha que coisa mais linda! Já ganhou um presente. Ganhou, primeiro Natal, tem que comemorar. Tem que comemorar bastante, não é? Tenho, é presente, dois presentes aqui agora. O que você acha dessa ação aqui no bairro? Linda iniciativa, porque tem as crianças carentes e tem que lembrar deles também que eles merecem, né? Vamos ver qual que é o presente que o Davi Lucas ganhou. Olha, opa! Olha! Ah, eu acho que ele vai gostar, hein? Eu acho que ele vai gostar. Deixa eu ver. Olha, o primeiro brinquedinho dele. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Eu tô contando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Todos são seus filhos? Todos são, meus filhos. E todo mundo ganhou presente? Todo mundo ganhou presente. E como é que fica o coração da mãe vendo todo mundo com presente feliz? Ah, contente, né? É bom, né, eles ganharem presente, porque... Às vezes a gente não tem condições pra comprar, né, e tem essa doação, né, pra eles ganharem presente pra eles. Aí a gente fica realizado, né? É bom ver eles contente. Faz o Natal ficar mais feliz, não é? Faz isso, faz um Natal contente, feliz. Muito bem. Feliz Natal pra você. Pra você também. E pra toda a sua família, tá? Muito obrigada. Quem aguardava na fila podia assistir a apresentação das princesas, que tornavam o momento ainda mais especial. E a cada presente que saía de dentro do caminhão, um novo sorriso surgia entre esses pequenos. Como é que você chama? Davi. E você ganhou o quê? Urso. Um urso de pelúcia? É. Eba, e você, como é que você chama? Giovana. E a Giovana ganhou o quê? Uma Barbie. Uma Barbie. E você, como é que você chama? Nicole e eu ganhei uma Barbie. Uma Barbie também? As três ficaram felizes com os presentes? Sim. Ah, então bom Natal pra vocês, viu? Obrigada, obrigada. Oi, oi, tudo bem com você? Tudo. Como é que você chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda? Sim. E o que você achou dos seus presentes, Maria Eduarda? É muito legal. Gostou? Sim. O que você ganhou? Eu ganhei um jogo de panelinha e uma boneca. E uma boneca? E uma bolsa também. Três presentes? Sim. Puxa, e é bonita a sua boneca, hein? Deixa eu pegar aqui, olha aqui a boneca que ela ganhou, ó. Eu amo. O quê? Presentes. Você ama presentes? Sim. Então segura que esse aqui é seu. Você tá feliz? Tô. Bastante? Sim. Então Feliz Natal pra você, tá bom? Tá bom. Dá um abraço aqui. Aê, Feliz Natal, Duda! Por que você veio aqui? Eu vim fazer matéria da entrega de presentes pra aparecer na televisão. Você tá aparecendo na televisão agora. Ah, eu vi você na televisão. Você me viu? O que eu tava fazendo lá? É, 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 é... Eu tava falando? Tava. Puxa, você é muito bonita, sabia? Obrigada. O que você ganhou de presente? Você não abriu ainda? Não. Você vai abrir só na sua casa? Ah, muito bem. Então lá na sua casa, você abre. Dá um beijo aqui. Feliz Natal. Feliz Natal pra você, viu? A felicidade de ver tantos sorrisos e tanta alegria entre essas crianças faz parecer com que os voluntários não se cansem. Eles mantêm a mesma disposição do começo ao fim. Da primeira à última criança, todas recebem um brinquedo e um gesto de amor. O meu Natal é muito mais feliz quando eu venho aqui e faço isso e nós nos propomos a estar vivendo o real sentido do Natal. Algo muito além de Papai Noel, muito além de presente, de materialismo, de preocupações, o que vou vestir, o que vou comer, com quem passarei. Não. Nós vivemos a solidariedade, o amor ao próximo. Queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo, que Deus abençoe, que Deus possa dar amor no coração de cada um, que a gente possa pensar diferente em 2019, que a gente pode pensar com um coração cheio de amor, cheio de tranquilidade e que a gente possa aceitar a diferença das outras pessoas. Uma ação transformadora. O Natal deles só vai ser diferente porque este grupo se uniu para fazer o bem e para pensar nos detalhes. O caminhão que levava os presentes tinha a mensagem mais importante dessa missão.